...pelo Teatro Nacional, pela Emissora Nacional e pelo Viado de Lisboa. Foram muitos os concorrentes e fui eu que ganhei. O prémio era exatamente o contrato para o Teatro Nacional. Entrei no teatro pela porta grande, fiz logo os primeiros papéis, enfim, estava a encaminhar no sentido de uma arte que me interessava muito, visto que, apesar de eu estudar de noite, apesar de trabalhar de dia, ainda ia ao conservatório a um curso livre de arte de representar, porque queria tratar da minha forma de comunicação. Pensava que, antes de estar na diplomacia, eu gostava de ser exatamente também o homem de rádio. Acontece que, no ano de 1940, eu ganhei o concurso, passei a estar no Teatro Nacional, logo nesse ano também fui chamado para a Emissora Nacional e ainda nesse ano eu fiz o primeiro filme. Portanto, 1940 é festejado por mim com muito interesse, porque, de menino que tinha interesse por várias coisas, mas estava num ramo de sociedade que não era aquele que depois se me apareceu, com as portas abertas, permitiu que eu começasse a conviver com pessoas de grande categoria cultural. Foi nessa altura, mais ou menos, que nós nos conhecemos. Era um grupo bom, um grupo magnífico, era o tempo que toda a gente se reunia ali no Chiá e punha em si a vontade de ver, de ouvir e de falar também. Porque havia uma ânsia enorme, uma ânsia desejada de conversarmos, uma ânsia ambicionada de criticar este país nessa altura. Foi, portanto, uma forma de crescer. Crescer de forma que tenha uma certa saudade. E é daí que aparece esta necessidade de comunicar ainda mais com as pessoas. E estão, então, os companheiros da alegria. Procuríamos o país inteiro, fizemos as ilhas e, de algum modo, nós somos concursores daquilo que está a fazer agora, de outra maneira, com outros meios, as próprias televisões. Porque fomos nós que nos habituámos a procurar o país e a descobrir as pessoas que tinham capacidade para entrar também neste grupo, de saber cantar, de saber dizer, de saber falar. Era esta a possibilidade que os companheiros da alegria tinham. Iam para o país fora, fazíamos estes concursos, fazíamos as finais, tínhamos gente por toda a parte sem a popularidade da televisão. Isto era realmente difícil. Era incomportável para o governo. Assim, em certa altura, os companheiros da alegria foram proibidos. Mas tentámos outras espécies de trabalho. Aqui está. Quisemos fazer, simultaneamente com os companheiros da alegria, uma companhia de teatro. Era a maneira de fazer, independentemente do teatro, que gostávamos de fazer, com o apoio dos companheiros da alegria. Mas isso foi cortado. Tivemos depois que transferir tudo o que nós fazíamos, a minha mulher e eu, de um trabalho itinerário para um trabalho de cabine. E é nesses trabalhos de cabine que nós tínhamos algumas rubricas de muito interesse, e, entre elas, esta do perfil do artista. Estão gravados e guardados 300 entrevistas que nós fizemos, com tudo o que era gente de cultura, em qualquer ramo, quer em Portugal, quer no Brasil. Mas, mais uma vez, estas entrevistas preocuparam o governo. E, mais uma vez, nós fomos proibidos. Portanto, há um trabalho persistente de chegar o mais depressa e bem ao povo, e isso incomodava. Mas, cá estamos. A vida mudou, felizmente. Há muita coisa para fazer neste país, mas sentimos que este país é já outro. E a palavra de esperança que nós temos tido ao longo da nossa vida vai persistir, porque a esperança é realmente indispensável para chegarmos mais longe. Estou certo. Com a idade que tenho, com a idade que ele tem, nós somos capazes de ter mais força interior à espera de tudo melhor. Há um curso que nos ensinou muita coisa. E estamos certos. No futuro, tudo aquilo que aqueles sofreram vão encontrar forma de rameir tudo o que está atrasado para, há pouco e pouco, sermos o país que valemos ser, porque temos tradição, porque temos gente muito boa e de muito boa qualidade, e, por isso, a nossa vida há de ser cada vez melhor. Em princípio, rapidamente, é o que chega para depois fazerem perguntas, tornarmos-nos a conversar vivamente, sem protocolo, sem preocupação, de exibição. Estou à vossa disposição para aquilo que quiserem. Obrigada. 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 O que é isso?